O acidente destruiu a vida de uma família inteira. Tomando remédio para acalmar. Eu estou tomando remédio para dormir. Acabou, acabou. Rian Henrique da Silva, de 8 anos, era uma criança feliz e amava gravar vídeos para a internet. O menino sonhava em ser cantor. Mas eu achei tão bonito. O meu mundo acabou. Porque era meu filho único. Era o único filho que a gente tinha. Era um menino que não precisava ter a vida interrompida desse jeito. Eu mesma não tenho força para chorar. Não tenho força para mais nada. Além da saúde mental abalada, a mãe de Rian espera por uma cirurgia. Ela quebrou a clavícula e ainda sente fortes dores. Estou tomando remédio em casa. Até sair a cirurgia, aguardando a cirurgia em casa. O acidente que tirou a vida do pequeno Rian aconteceu aqui nesse cruzamento em Aparecida de Goiânia. Mesmo depois de quase uma semana do acidente, ainda tem cacos de vidro espalhados aqui pelo chão. Segundo os moradores, no dia do acidente, essa sinalização de pare não existia no local. Tinha não. Depois que eles colocaram. À noite vieram aqui e passaram, né? Fizeram à noite. Imagens de câmeras de segurança mostram quando um caminhão atinge a van onde estava Rian, a mãe e o pai dele e também um amigo da família. Ao ouvir o barulho da batida, moradores saíram assustados de casa. Um motociclista que também quase foi atingido pelo caminhão desce da moto e corre para tentar ajudar. Nessa outra imagem, é possível ver quando o pai de Rian sai do carro. Com um impacto, Rian foi lançado para fora da van. Ele chegou a ser socorrido pelo próprio pai e levado para o hospital, mas não resistiu. Eu estava indo buscar e guinchar o carro do rapaz que estava comigo. Estava com a gente dentro da van também, né? Aí, nessa trajetória aí, aconteceu esse acidente. Segundo a família, o motorista do caminhão ficou afastado e não ajudou a resgatar a criança. Na hora nenhuma, o rapaz também que do caminhão prestou ajuda, ele não ajudou e ele estava desesperado. Ele gritava para pedir na ajuda para levantar a van para tirar o neném lá de baixo e ele na hora nenhuma ajudou. O homem fez o teste do bafômetro que comprovou que ele estava bêbado. O motorista foi preso em flagrante, mas durante a audiência de custódia, foi liberado. A família, indignada, pede justiça. A única coisa que eu quero agora, no momento, para a gente não ver a mãe mais chorar mais, criança poder brincar na rua, tranquila, a gente poder ser tranquila, a gente poder sair de casa tranquilo, é justiça. Nós queremos justiça, porque ele estava bêbado.